dos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios publicados no diário do legislativo nas datas parênteses do senhor Aluísio Barbosa Borges, presidente da Câmara Municipal de Bicas, encaminhando moção nº 53, barra 2007, de apoio à Associação Mineira dos Municípios. Do senhor Rafael Aré, arrelaro chefe de gabinete da presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, prestando informações relativas ao requerimento 8.013, barra 2007, da Comissão de Assuntos Municipais. Da senhora Maria, Paula Maria Nasser, subsecretária de assessoria técnico-legislativa da Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento 8.013, barra 2007, da Comissão de Assuntos Municipais. Do senhor João Pedro de Oliveira Costa, secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento 8.013, barra 2017, da Comissão de Assuntos Municipais. Passa-se para a terceira fase da ordem do dia, em que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre mesmo os requerimentos que passam a apresentar. Os deputados que subscrevem na forma regimental, requer a vossa excelência seja realizada reunião conjunta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Assuntos Municipais, para, em audiência pública, ouvirem os representantes dos corpos docente e dissente da Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes e da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, a respeito das dificuldades enfrentadas pelas instituições em decorrência da escassez de recursos financeiros e da necessidade urgente de restauração do plano de carreira de seus servidores. Requer ainda que sejam ouvidas as personalidades abaixo listadas para participarem da audiência. Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2018. Senhor presidente, só para falar um pouco do requerimento, agradecer ao deputado Paulo Guedes, deputado Ivaí. Nós tivemos uma reunião lá em Montes Claros com a Unimontes, com a diretoria da Unimontes, e eles pediram para fazer uma frente parlamentar em defesa da nossa Unimontes e também foi agregada em defesa da nossa UENG. Deputado Ivaí, no dia 16, dia 30 de agosto de 2016, foi feita uma reunião na Advocacia Geral do Estado com a Alduna e Montes e uma mesa de negociação para celebrar 13 acordos para acabar a greve. A greve acabou e tem os 13 itens aqui que, segundo o professor Afrânio, que é o presidente da Alduna e Montes, e o professor Gilmar, que esteve com a gente aí na semana, na terça-feira, foram cumpridos. Então, essa reunião é justamente o que nós solicitamos ao deputado Paulo Guedes, que é da nossa região e defensor também da nossa universidade, e também a Comissão de Educação, para que o governo possa cumprir os compromissos que foram feitos e acordados. infelizmente, a nossa Unimontes está passando por um momento difícil e ela, nós temos que registrar, é a maior mola propulsora de desenvolvimento da região, ela sempre foi, é e será essa mola de propulsão de desenvolvimento da nossa região. Então, nós precisamos tratá-la com muito carinho, porque já perdemos 50 professores, doutores da nossa universidade, da nossa Unimontes, e eu tenho certeza que o Paulo Guedes, com o prestígio que tem com o governador, Fernando de Menteu, vai conseguir, realmente, que possa cumprir esse acordo, esse entendimento que houve em 2016. eles estão pensando em fazer uma nova greve e isso é muito ruim, porque os alunos que estão formando do ano passado iam acabar as aulas agora em março e se houver uma nova greve eles não podem terminar. Então, essa reunião foi solicitada por vários deputados e eu tenho certeza que o Paulo Guedes é de acordo com ela. Nós vamos ouvir os dois reitores, tanto da Unimontes quanto da UENG, os professores, os dirigentes do sindicato, os alunos também. Então, vai ser uma reunião muito importante e eu solicito ao deputado Paulo Guedes, já aprovamos na comissão de educação, que possa marcar para a próxima semana a nossa deputada Celise, que é presidente da comissão e acordada com o deputado Paulo Guedes para que a gente possa realmente reunir e acabar com essa perspectiva de greve e o governo cumprir realmente esses acordos que foram feitos em 2016 ainda. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Só ressaltando aqui, deputado Gil, que eu também estou participando atentamente das negociações que envolvem as demandas da Unimontes e da UENG. Só quero discordar com relação aos 13 pontos, porque boa parte deles, alguns já cumpridos, alguns já cumpridos, como auxílio, que é o principal ponto, o governo já publicou o auxílio, já vai pagar na folha extra do mês de março, então, esse era um dos pontos principais desse acordo, então, quero ressaltar aqui que nós tivemos várias reuniões com o secretário da Fazenda, com o secretário do Planejamento e o Alves Magalhães, foi também criada uma mesa de negociação, nós estamos negociando todos esses pontos, ressaltar também que, dentro desses pontos, estava para chamar os servidores concursados que já foram chamados, e tem algumas reivindicações como o plano de carreira, que, devido ao Estado estar no limite prudencial, isso impede que, nesse momento, o governo envie para a Assembleia o que caracteriza crime de responsabilidade, mas, fora isso, nós estamos com a mesa de negociação permanente, discutindo ponto a ponto e vendo a possibilidade de apresentar, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir uma saída importante, faça aqui, inclusive, um apelo também para as lideranças sindicais que estão discutindo, sentando com a gente, é importante que a gente faça e arruma uma negociação o mais rápido possível, porque, realmente, uma greve, nesse momento, não é bom para ninguém, principalmente para os estudantes, para a universidade, então, nós vamos trabalhar nesse sentido, vou conversar com a presidente Celise, para que a gente possa agilizar essa audiência, e, quem sabe, até mesmo antes dessa audiência, a gente já tenha um acordo por parte da Unimontes, da UENG, e também do governo do Estado. Não, eu só quero deixar registrado do empenho de V. Exª, a gente sabe, mas eu só retratei o que eles falaram aqui na terça-feira, então, a V. Exª está em viagem, está em Brasília, não pôde no dia estar presente, então, estou relatando o que eles falaram. Ok. Sobremesa também, outros requerimentos, vou fazer a leitura de todos. Ah, precisa aprovar, é? Em votação, o requerimento, os senhores deputados que forem pela aprovação do mesmo, permaneça como se encontra. Aprovado. O deputado que subscreve requer de V. Exª, nos termos regimentais o artigo do regimento interno que seja realizada visita da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização a NU Residencial Nova Ituitaba 2 e 4 do programa Minha Casa Minha Vida no município de Ituitaba para verificar as condições das casas e a situação da obra que vem causando indignação aos beneficiários que aguardam há dois anos a entrega das chaves das moradias. Sala das Comissões, 15 de fevereiro, deputado Elismar Prado. O deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do regimento interno, peça que seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater a alienação bem como os serviços de lanches e bebidas nas unidades educacionais públicas e privadas no Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2018, deputado Fred Costa. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais para debater a respeito das políticas públicas voltadas para microcefalia no Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2017, deputado Fred Costa. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que forem pela aprovação do mesmo permaneçam como se encontram. Aprovados. Antes de encerrar, presidente, eu só quero registrar também que tem uma carta compromisso do deputado Vaino Gueira da Associação de Docentes da Unimontes, sessão sindical da ANDS, que é fazer uma frente parlamentar em defesa da Unimontes e da UENG também. Já tem assinatura de vossa excelência, deputado Paulo Guedes, e 80% já está assinado. Acho que é importante mostrar para a população, principalmente a população universitária e de Minas Gerais, que essa casa está a favor dessas duas entidades importantíssimas para o desenvolvimento do nosso Estado, que é a nossa Unimontes, que é uma universidade regional que atende não só o Norte de Minas, mas atende do Jequitonha e atende o Noroeste também, e também a UENG está no Estado todo. Então, só para registrar que nós estamos atentos e, se Deus quiser, essa frente parlamentar vai ser unanimidade nessa casa. Muito obrigado, deputado Paulo Guedes. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Queria que, antes de encerrar os trabalhos da nossa comissão, fazer um agradecimento ao governador Fernando Pimentel, que essa semana nos deu boas notícias para o Norte de Minas e também para o Noroeste do Estado, com o anúncio de duas obras de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa região. O primeiro, o DR autorizou o processo de licitação do projeto de engenharia da MG 479, que liga Januária à Chapada Gaúcha. É uma reivindicação antiga, não só daqueles dois municípios, mas de toda aquela região do Norte, porque, se fizermos essa estrada, nós vamos diminuir toda a distância de escoamento de produção, inclusive do projeto Jaíba e de toda a nossa região, com relação ao Distrito Federal. Sem falar também, é importante registrar que naquela área de 160 quilômetros, que é a distância entre Januária e Chapada Gaúcha, nós temos uma população de mais de 30 mil habitantes nos distritos do Tijuco, do Pandeiros, de São Joaquim, de Várzea Bonita, de Serra das Araras e tantas outras comunidades que estão ali naquela região que vive no isolamento completo por falta de acesso de uma estrada digna. Então, eu quero agradecer ao governador que está liberando mais de 8 milhões de reais para fazer esse projeto e eu tenho certeza depois desse projeto pronto nós vamos batalhar os recursos para a execução dessa importante obra. E agradecer também ao governador Fernando Pimentel pelo processo de licitação de outra obra de fundamental importância para a nossa região que é o asfaltamento entre Pintópolis e Urucuia. São 79 quilômetros. Nós temos hoje o asfalto de São Francisco a Pintópolis e de Urucuia a Arinos até Brasília. Então, ficou esse pedaço no meio de 79 quilômetros e o governador agora publicou através do departamento o DR de Estradas de Minas Gerais já publicou o processo de licitação dessas obras que com certeza será a realização de um grande sonho para toda aquela região do Noroeste do Estado das cidades de Pintópolis Urucuia Arinos Riachinho Chapada Gaúcha toda aquela região e principalmente também a nossa região do Norte de Minas na região de São Francisco Brasília de Minas Icaraí toda aquela região januária que também será beneficiada com essa obra lembrando que estamos também no processo de licitação já em fase final da ponte sobre o Rio de São Francisco entre São Francisco e Pintópolis então são projetos importantes que vai com certeza alavancar o desenvolvimento do Norte de Minas por isso que eu quero agradecer ao governador Fernando Pimentel e agradecer a todos aqueles que acreditaram pessoal do movimento da 479 quero aqui mandar um abraço para Nazaré e todo o pessoal que de forma séria nos cobrou os prefeitos da região os vereadores as lideranças políticas e hoje graças a Deus nós estamos cumprindo com aquele pedido que vocês nos fizeram e se Deus quiser em breve estaremos com esses projetos prontos e em andamento então muito obrigado a todos e especial agradecer mais uma vez o governador Fernando Pimentel por ter nos atendido nesses pleitos importantes para o desenvolvimento do Norte de Minas e Noroeste do Estado bem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e em seguida